Olá, ticas e ticos! Eu sou Liz e seja bem-vindo ao meu canal. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu pensei em fazer alguma coisa mais divertida, que não seja só falando do tema como que é morar no país, mas também esse canal serve pra dar dicas de uma pessoa que mora em outro país e também dar algumas dicas, falar um pouquinho mais sobre coisas diferentes que vocês não escutam no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu amo, amo ver filmes, e não filmes americanos, eu realmente meio que detesto filmes americanos, esses tipo Hollywood. Mas eu amo cinearte ou cine independente. Por mais ruim que seja, eu não vou tanto pela qualidade de gravação, mas sim pelo conteúdo do filme e pela história. Quando eu estava aprendendo a falar espanhol, eu comecei a ver muito, muitos filmes em espanhol, sem subtítulo, sem nada. Filme em espanhol mesmo, onde eles só falavam espanhol. E eu aprendi muito e conheci muitos diretores e muitos filmes novos. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês esses filmes, e eu espero que vocês vejam, ou se vocês se interessarem, realmente eu indico pra vocês assistirem e veem em espanhol, não veem com subtítulo, nem legenda, nem nada. O primeiro filme que eu recomendo pra vocês, se vocês querem saber um pouquinho mais da história do Chile, é o filme Machuca. Esse filme ele conta, mais ou menos resumindo, porque eu não vi, mas eu sei que meu pai, ele ama esse filme, então eu conheço ele mais pelo meu pai. Esse filme ele conta a história de adolescentes, né, vivendo na época do golpe do Estado. O golpe do Estado é mais ou menos o que estão sofrendo aí no Brasil, né, até que falaram que o Brasil, aliás, até que aqui no Chile, o que tá acontecendo com o Dilma é como se fosse um golpe do Estado no Brasil, né. Então esse filme eu super recomendo pra você que quer saber um pouco mais da história aqui, e como que é o governo, como que é a política aqui no Chile, porque é totalmente diferente do que é a política e o governo no Brasil. Eu sinceramente acho bem mais, as pessoas bem mais, eu acho que as pessoas elas são mais informadas no tema da política e no tema da história aqui do Chile. E esse filme eu acho muito legal e eu recomendo. A próxima película não é só uma película ou só um filme, mas é um diretor que realmente eu acho que é um dos meus sonhos conhecer esse diretor. Chama Alex de la Iglesia, ele é um diretor espanhol, e gente, que cara fenomenal. Sério, quando eu vi o primeiro filme dele, que é Crime Ferpecto, eu fiquei impressionada e eu vi todos os filmes dele, não todos, talvez o de hoje em dia não, mas eu vi quase todos os filmes dele, e eu acho o máximo. Esse cara é o Deus no cinema. Realmente estou apaixonada. Dois filmes que eu recomendo pra vocês é Crime Ferpecto e La Comunidad. Filmes que ele faz é como se fosse um drama cômico. Então sempre tem algum suspense, alguma coisa bem um drama, e no fundinho tem aquela coisa de comediante. Então é muito, muito assim, muito sem noção. Sabe aqueles filmes que você fala, meu, como que isso pode? É justamente o que esse diretor faz. O primeiro filme que eu recomendo pra vocês, não sei se eu bem recomendaria, mas eu acho que seria legal de vocês verem, quem está querendo aprender espanhol, é um filme chileno, Baby Shower. Eu lembro que esse filme eu vi ele em 2010, quando eu vi pela segunda vez aqui pro Chile, e esse filme ele tinha acabado de sair no cinema. Eu lembro que o trailer dele era uma coisa, tipo, muito assustadora, é o melhor filme de terror dos últimos tempos. Voltei pro Brasil, eu fiquei com muita vontade de ver esse filme, até que eu procurei, 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 e achei o filme. O vi não foi o que eu imaginava. Sabe aquela expectativa que você cria, cria, assim, e aí quando você vê, você fala, ó, puta merda, eu gastei duas horas da minha vida vendo o filme. Mas beleza, como as dicas de hoje não é sobre o estado do filme, mas sim, filmes que eu recomendo pra você que quer aprender espanhol. Baby Shower, se eu não me engano, a história é mais ou menos que uma família vai visitar uma amiga que ela está grávida. E essa mulher, ela acaba matando, acaba tendo uns assassinatos, e no final é uma coisa muito sem noção. Nem eu entendi o final do filme. Esse sim, esse é o filme que, fora o Alex de la Iglesia, que eu amo todos, em Tim Burton. Esse filme é o melhor filme ever, ever, ever. O melhor filme que eu já vi. O filme chama La Cara Oculta, em português, eu não lembro, mas eu sei que tem na versão em português desse filme. E, gente, que filme maravilhoso. Eu não lembro qual é o diretor que fez esse filme, mas a atriz que atua nele, ela é bem conhecida na Espanha. Ah, é um filme espanhol, e essa atriz, ela é bem conhecida na Espanha. Eu não vou falar do filme, porque vocês veem do trailer, vocês já meio que sabem o que vai acontecer no filme. Então, eu não posso falar, porque, assim, as coisas que eu falar, já vai contar todo o filme. Mas esse filme, eu super recomendo pra vocês. A La Cara Oculta é o melhor filme de todos os tempos. Eu não sei como que não foi aparecer nos cinemas esse filme. Gente, Hollywood. Pessoas, não sei, que gravam, que custeiam, não sei, que pagam filmes. É um filme que eu recomendo sem filtro. Esse filme é um filme chileno. Ele, sim, aqui no Chile, a gente produz filme. Ele é um filme chileno, e eu não dava muito pra esse filme. Até que eu o vi, e eu falei, gente, que filme máximo. A atriz, eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela é muito conhecida aqui no Chile. Eu já vi várias novelas dela. Eu adoro o jeito que ela interpreta. Eu adoro o jeito que ela assume os personagens. Eu adoro, assim, tudo, tudo que ela faz, porque ela trata de passar mais o realismo. Não é aquela novelinha, aliás, ela não interpreta daquela maneira tão falsa, tão, ai, ai, tô com dor de cabeça, uma coisa assim. Ela é muito, muito realista. E esse filme sem filtro, ele fala muito da nova... Esse filme sem filtro, ele fala muito da geração de hoje em dia. A gente acaba tão viciada no WhatsApp, tão viciada na tecnologia, no telefone, que a gente acaba não tendo tempo pra nós mesmos. Então, a gente trata de, não sei, se comunicar de uma outra maneira, tratar de evitar de falar coisas. Justamente por isso se chama sem filtro. A gente acaba se prendendo muito, muito, e isso, sabe quando você engole muito sapo, muita coisa, e acaba te fazendo mal. Então, esse filme, ele fala justamente disso, e ele trata de levar pro... pra realidade de hoje em dia, que é essa realidade de Facebook, youtuber, whatsapp, todos esses temas atuais. Esse vídeo foi super rápido, foi super curtinho, mas é um dos vídeos que eu quero continuar seguindo a fazer. Eu acho que essas dicas, esses tips bem pequenininhos, servem muito pra quem quer aprender outro idioma. Eu quero falar de uma aplicação que chama HelloTalk. Essa aplicação, ela serve pra você, que quer aprender a falar com pessoas de outros países, e no idioma que você quer aprender. Então, é uma troca de idiomas. Um exemplo, eu falo português e espanhol, e eu quero aprender inglês. Então, eu coloco, sou fluente português, espanhol, e eu quero aprender inglês. E vai aparecer uma listinha de pessoas que também têm as mesmas coisas em comum. É um meio que um Facebook, Tinder, só que na versão de você ficar falando em outro idioma. E isso eu tô achando o máximo. Se você também quer aprender a falar outro idioma, e você tem a mesma dificuldade que eu tenho, esses aplicativos são muito bons, e nos ajudam muito. Então, um aplicativo que eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de colocar like, se inscreve no canal quem não é inscrito, e me acompanha nas redes sociais, se vocês querem saber mais coisinhas. E sim, tchau!